Bate na palma da mão Tenho as mesmas manias Ainda durmo depois que clareia Qualquer hora vai lá Depois do meio-dia Pra notar como a casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de um vazio abrasador Cheia de me ver e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica feio sem você Vira água e sal qualquer sabor Nosso arco-íris degradê Tá aí, color Bota a cor na nossa vida Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entre e vê se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça Bota a cor, bota a cor na nossa vida Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entre e vê se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça da gente Agora bate na palma da mão Tchá, tchá Alô, Tiago Alexandre, meu parceiro É o nosso som aí, mulher Isso é pagode Vambora, vambora, vambora Leandro Grito Acústico Home 1 Tô no mesmo lugar Tenho as mesmas manias Ainda durmo depois que clareia Qualquer hora vai lá Depois do meio-dia Pra notar como a casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de um passe abrazador Cheia de me ver e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica feio sem você Vira água e sal, qualquer sabor Nosso arco-íris degradê Tá igual Bota a cor na nossa vida De novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entre e vê se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça Dá gente, dá gente Tô no mesmo lugar Tenho as mesmas manias Ainda durmo depois que clareia Obrigado Silvio Neto Obrigado Pedrinho do Cavaco Pela parceria Obrigado Mumu pela moral Vamos cantar gente Se toda vez que a gente se olhar Bater saudade e ideia recaída De que valeu a gente separar De que valeu me expulsar da tua vida Eu sei que não devo, mas não vou negar Quando você me liga Arrepio o corpo todo Olha a onda Totalmente vulnerável Alegria e incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe O meu sorriso se esconde Quando chamo não responde Com a voz de coração, vai Será que a gente volta Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente fica no tal vez Pro resto da vida? Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Eu não tenho disposição Vambora, vambora! Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no tal vez? Pro resto da vida bandida Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô na tua mão Não quero despedida Se toda vez que a gente se olhar Bater saudade e der recaída De que valeu a gente separar De que valeu me expulsar Da tua vida Eu sei que não devo Mas não vou nem dar Quando você A palma na mão Vai! Arrepia o corpo todo Isso é pagode, hein! Oba! Mas quando você tá longe A tristeza Quando chamo não responde Vambora, vambora, vambora! Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no tal vez? Pro resto da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô na tua mão Não quero despedida Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no tal vez? Pro resto da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô na tua mão Nem eu quero despedida Canal 1 com Leandro Preto Isso é pagode Coisa linda Ficou top Todo mundo alguma vez Já passou por isso Pelo menos eu acho Telefone hoje em dia é um perigo Ela mandou nudes No meu reservado Se eu fosse menor de idade Tava censurado Coisa de cinema Pinta de artista Que fotografia Capa de revista Capa de revista Que ela tem a boca mais gostosa De frente e de costas de perfil Bora Eu amei sozinho Me ajeitei sozinho Namorei sozinho Ela no telefone Eu falando baixinho Eu amei sozinho Eu amei sozinho Namorei sozinho Namorei sozinho Eu amei sozinho Me ajeitei sozinho Me ajeitei sozinho Namorei sozinho Namorei sozinho E ela no telefone Eu falando baixinho Eu amei sozinho Eu amei sozinho Eu amei sozinho, me ajeitei sozinho, namorei sozinho, ela no telefone eu falando baixinho Eu amei sozinho, me ajeitei sozinho, ela no telefone eu falando baixinho Tá de sacanagem? Todo mundo viu que ela tem a briga mais gostosa do Brasil Esse foi o meu primeiro som a tocar em algum lugar, a fazer parte de algum disco Toda vez que eu canto essa música eu canto com muita emoção Por ser um som que marcou a minha vida e creio eu que marcou a vida também de muitos casais por aí Quem souber pode cantar com a gente assim Nem se existisse outro alguém, bem mais bonita que você, eu juro não te trocaria No peito não tem mais lugar, meus olhos não conseguem ver um outro amor pra minha vida Eu tô lutando pra provar que nada pode nos vencer E deixa quem quiser falar que o nosso amor não vai morrer E por nada nesse mundo arriscava nossa história Toda vez que eu vou embora conto as horas pra te ver Somos um só sentimento que vai transcender o tempo Nem se existisse outro alguém, bem mais gostosa que você, eu juro não te trocaria É mentira É mentira E eu, no peito não tem mais lugar Meus olhos não conseguem ver um outro amor pra minha vida E por onde quer que eu vá Meu coração tá com você Eu tô lutando pra provar que nada Nada pode nos vencer E deixa quem quiser falar Que o nosso amor não vai morrer E por nada nesse mundo arriscava nossa história Toda vez que eu vou embora conto as horas pra te ver Somos um só sentimento que vai transcender o tempo E na paz desse momento eu vou dizer amo você Mão, mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Toda vez que eu vou embora conto as horas pra te ver E na paz desse momento eu vou dizer amo você Nem se existisse um outro alguém, eu juro não te trocaria Eu já canto essa música há tanto tempo que não precisa nem repetir Fiz esse samba na merda Quando você me deixou Com a cara cheia de serva Com a cara cheia de serva E o peito cheio de dor Eu sem você tô de um jeito Que eu já não sei explicar Quase nem durmo direito Acordo e corro pro bar Você nunca quis que eu fosse um cara sem responsabilidade Faz um mês e meio que eu não dou as caras mais na faculdade A minha família tá achando que eu tô de sacanagem Mas falei pra eles que saudade bate Não faz massagem Fiz esse samba ruim Sem cadência e sem refrão Pra te mostrar que é assim Que tá vivendo um coração Se quiser mesmo o fim Vai achar maior sambão Mas se ainda gosta de mim Não canta e nem bate na palma da mão Vumbora, vumbora, vumbora Esse é o pior samba que cê vai ouvir Se ainda gostar de mim Esse é o pior Esse é o pior samba que cê vai ouvir Se ainda gostar de mim Esse é o pior samba que cê vai ouvir Se ainda gostar de mim Eu fiz esse samba na merda Quando você me deixou Com a cara cheia de serva E o peito cheio de dor Eu sem você tô de um jeito Que eu já não sei explicar Quase nem enturro direito Acordo e corro pro bar Baixão, baixão, baixão Você nunca quis que eu fosse um cara Sem responsabilidade Faz um mês e meio Que eu não dou as caras mais na faculdade Você acredita? A minha família tá achando que eu tô de sacanagem Mas falei pra eles que saudade bate Não faz massagem Fiz esse samba ruim Sem cadência e sem refrão Pra te mostrar que é assim Que tá vivendo um coração Se quiser mesmo o fim Vai achar maior sambão Mas se ainda gosta de mim Não canta e nem bate na palma da mão Bora! Vamos geral, vamos geral Esse é o pior samba que você vai ouvir Se ainda gostar de mim Esse é o pior Esse é o pior samba que você vai ouvir Se ainda gostar de mim Esse é o pior Se ainda gostar de mim Se não gostar, você vai amar Se ainda gostar, você vai gostar de mim Fiz esse samba na merda Quando você me deixou A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneiro E eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais Vou contar a história como é que é Eu, desde pequeno, era diferenciado Todo mundo já dizia Esse moleque é danado Apesar de ter essa carinha de coitado Eu já comia tudo que caía no prato Hoje eu não sou mais esse moleque Mas o pique é de atacante Se cair na rede é peixe Se fizer graça é babante A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira E eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira E eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso Vamos! Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais Eu não consigo parar Eu não consigo parar Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Eu, desde pequeno, era diferenciado Todo mundo já dizia Esse serol é danado Apesar de ter essa carinha de coitado Eu já comia tudo que caía no prato Hoje eu não sou mais esse moleque Mas o pique é de atacante Se cair na rede é peixe Se fizer graça é barbante A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira E eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira E eu joguei no lixo Quem souber, quem já aprendeu Pode cantar Essa mania Essa mania Se samba É Thier De Ney Tiago Soares Minha eterna gratidão e respeito Essa mania Essa mania Essa mania Tô tentando mudar Atire a primeira pedra Quem nunca errou Vumora, vumora Essa mania De pegar mulher Essa mania Sabe como é Eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais Eu não consigo parar Eu não consigo parar Essa mania De pegar mulher Essa mania Sabe como é Eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Eu desde pequeno Era diferenciado Todo mundo já dizia Leandro Brito é danado Eu não consigo parar de vacilar Eu só tenho que parar de vacilar Eu só tenho que parar de vacilar Eu só tenho que parar de vacilar Eu從aneiro Brito é dano